3-0 3-0 3-0 Estás de um lado de Cristiano Ronaldo Vai embora Cristiano Ronaldo Mede, 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 mede Balotelli, Aguero Post de bola para Portugal Vai, Eder, vai, Eder, vai, Eder Chuta, chuta, chuta Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Espanenca Hoje, tal como sempre, estou acompanhado de Miguel Rocha e Rolê Canhoto E hoje vamos lhe discutir um tema que meia a próximo Que é, vamos falar um bocadinho do Sporting do Ruben Amorim Podemos dizer que é um Sporting reconhecido Que melhorou em alguns pontos bastante Mas em outros, nem por isso Vou começar só a dar algumas informações O Sporting com o Ruben Amorim fez oito jogos Sendo sete após a retoma Antes só tinha jogado com o Aves e ganhou 2x0 Naquele jogo em que o Aves teve dois pulos Depois foi empate em Guimarães 1x0 contra Passos Ferreira em casa Tondela 2x0 em casa Ganhar fora Albonense Chá de 3x1 Gil Vicente em casa 2x1 Moreirense 0x0 em casa E ontem, já que isto está a ser gravado no sábado Ontem, vitória por 1x0 frente ao Santa Clara em casa Isto ao todo são oito jogos Seis vitórias e dois empates Sendo que Ruben Amorim está invicto pelo Sporting E também ao todo, contando o seu tempo no Braga Está invicto na Liga nós Nos jogos pelo Sporting A equipa tem 12 golos marcados em 8 jogos E apenas 4 sofridos Isto é óbvio que tem desde a revolução tática Que fez o Ruben Amorim Ele implementou no Sporting O sistema de três centrais que tinha no Braga O 3x4x3 com dois médios centros E pronto, com os dois extremos lá à frente O que alterou muita coisa Podendo logo pegar no registro defensivo Em que temos apenas 4 golos sofridos em 8 jogos Só que também deixou Tirando dos primeiros jogos Nos últimos está-se a notar um bocadinho A previsibilidade do ataque Miguel, posso começar por ti O que é que tens a apontar Desta tática do Ruben Amorim? Então, olá a todos Acho que a tática do Ruben Amorim Passou muito também Por ele querer aproveitar, se calhar Outros talentos da formação E a melhor forma de os introduzir na equipa Acho que passou por esse esquema tático Principalmente no Eduardo Quaresma Que passou a jogar na defesa central como titular E por isso acho que passou muito também por aí E pelo Mateus Nunes, também o médio Acho que esses foram, se calhar, dois dos principais fatores Que o fizeram mudar esse esquema tático Porque depois no ataque Ainda não houve assim muitos jovens a jogar a titular Mas acho que sem dúvida Que esta tática do 3-4-3 Fez com que o Sporting passasse a jogar De uma maneira completamente diferente Do que a que jogava com o Silas Eu, se não me engano Acho que o Silas também já usou algumas vezes O sistema de três centrais Não, muitas E o próprio Kaiser também já se usava Sim, sim, sim O Kaiser já Mas estou dizendo no sentido em que Já teve a oportunidade de experimentar esse esquema Não digo que fosse recorrente Mas que já o utilizou Talvez jogou outro Mas sinceramente não estou a lembrar Pronto, tinha essa ideia Por isso é que estava a dizer Que com o Ruben Amorim Passar a usar este esquema tático Recorrentemente É que fez com que o jogo do Sporting mudasse Sem dúvida que passou a jogar muito melhor Do que jogava antes da paragem Porque o Sporting Pá, sinceramente Teve a ver a estreia do Ruben Amorim Contra o Aves E não convenceu O Aves teve dois jogadores expulsos E só depois é que o Sporting conseguiu marcar E não foi assim Um jogo que convencesse também Atenção Porque o Ruben Amorim Nessa altura Tinha três dias de treino Pronto, exatamente E depois teve a paragem Ou seja, só fez um jogo Depois teve algum tempo Para preparar E depois a verdade é que também Não voltou muito bem Com o empate contra o Guimarães E o Guimarães também A ter o expulso Mas a partir daí Começou a embalar De uma certa forma Ganhou o Passos Ferreira um zero Ganhou a Tondela dois zero Ou seja, a aumentar Sempre a diferença de golos Depois contra o Bolenenses Começou a perder Mas lá acabou por ganhar E depois a partir daí Tenho convencendo Até ao jogo Da semana passada Contra o Bolenense Em que o Bolenense também Teve um jogo de expulso E o Sporting Acabou por empatar Com alguns lances De arbitragem Mas a verdade é que empatou Mas quanto Ainda quanto ao esquema tático Sem dúvida Que fez com que Mudasse bastante Na forma de jogada Do Sporting E como eu disse Como falei no início Acho que sem dúvida Que isso foi positivo Para jogadores Que passaram a ter a oportunidade De jogar mais O Quaresma Que passou a ser titular O Geraldo Também passou a entrar Mais vezes do que Costumava entrar O Mateus Nunes Que também passou a ser Muitas das vezes titular O Jovano Que passou a ter um papel Muito mais importante Na equipa O Joelson E o Tiago Tomás Que também passaram a entrar Mais no fim do jogo O Joelson Só entrou A alguns minutos No jogo contra o Bolenense O Pelata O Pelata também Acho que passou a ter Um papel Mais importante Na equipa Ao contrário Por exemplo Do Rafael Camacho Que passou a estar Muitas mais vezes No banco Mas tirando isso Acho que foi positivo Para a maior parte Da equipa E também Claro Para os resultados Rodrigo Então Olá a todos Eu antes de pegar Aqui propriamente No Sporting Gostava de pegar Ainda no Braga De Ruben Amorim Que era para perceber Mais ou menos Como é que esta equipa Funciona Como é que o esquema Tático do Ruben Amorim Funciona Como todos sabemos Pode ser um Um 5-2-3 Ou também Um 3-4-3 Dependendo Quem está a jogar Nas aulas Vou pegar aqui Por exemplo No Braga De Setúbal Em que Este Braga De Ruben Amorim Venceu por 3-1 E já aqui Isso notava O lançamento De alguns jovens Por parte do Ruben Amorim Como por exemplo Campeão Europeu Sub-19 Por Portugal O David Carmo E o próprio Trincão Também foi Uma grande aposta Do Ruben Amorim Uma aposta Muito bem ganha Na minha opinião Mas neste jogo E é algo que O Ruben Amorim Tenta fazer No Sporting É ter muita Posse de bola E ter muita Calma ao construir O que não é mal Mas falta muito O último terço E por exemplo Frente ao Setúbal Tem 67% Posse de bola Tem 24 rematos O que é ótimo Mas depois tem 8 rematos A baliza E acho que isso também Acontece muito com o Sporting Por exemplo Ontem Frente ao Santa Clara 67% Posse de bola Também Não tem os 24 rematos Mas tem 11 rematos Mas apenas Mas apenas um A baliza Ou seja Falta aqui Qualquer coisa Na frente Ataque ainda Desta equipa Do Ruben Amorim Que consiga Criar mais oportunidades E foi a tal Previsibilidade Que tu falaste Blanco Não terem Sem ser De oportunidades Ou sem mesmo De eficácia Não é? Porque eu acho Que o Sporting Até queria Algumas oportunidades Há aquele lance Do Sporting Em que ele está Quase Sem ter a baliza Que eu sei Meter a bola fora Mas pronto O jogo do Moreirense É verdade Com alguns lances De arbitragem Por exemplo O penalti Por marcar Sobre o Coate Este pó Até mesmo Sobre o Jovane Que ainda Acho mais claro Outra vez 58% Posse de bola 13 rematos Apenas 2 A baliza E tenho a dizer Que Vou ser sincero Que esta equipa Ainda não me convenceu Até porque No teste Teoricamente Mais difícil Guimarães Não conseguiu vencer É verdade Que foi o primeiro jogo Após a paragem Não é? Sim O primeiro jogo Mas mesmo assim Não convenceu Ainda não me convenceu A defesa Acho que é o ponto Mais forte do Sporting Nesta altura O que era o mais fraco Até Antes da paragem Onde chegavam A sofrer 3 golos Por jogo 4 Estou-me agora A lembrar Do Bazexair E do Famalicão Por exemplo Não me falo Do Bazexair Obrigado E o próprio Rio Alve Não é? É aquele jogo Em que o Coates faz O atrico Penalto Mas isso é um caso À parte Isso é diferente Sim É um jogo Atípico É verdade É fragilidade defensiva Estou a reforçar A fragilidade defensiva Ou seja É porque os jogadores Do Rio Alve Conseguiram entrar na área Senão não havia um penalti Sim Claro Mas o sentido Em que Eu acho que Muito rapidamente Nesse jogo A tática Não era o problema Só que tem lá Com o Pau Kaiser Por exemplo Com o Garce Lembra de fazer 3 penaltis No jogo Sim É um caso Atípico Mas eu só queria Reforçar a Ferencialidade defensiva E a culpa Não é só dele Porque os jogadores Do Rio Alves Se não me engano Entravam muito Entre o espaço Dele e do Acunha Se não me engano É tudo mérito Do Carlos Carvalho Conseguir ler As fracasas Do Sporting E tinha um ponta de lança Muito forte Que era o Taremi Sim Mas pronto Acho que o Rubano Mourinho Faz muito bem Em apostar nos jovens Que o Sporting tem É das menores academias De Portugal Tem usado Com mais frequência O Plata Mateus Nunes O Edu O Max já era titular E na minha opinião Tente continuar a ser Porque é o melhor Agora a rede Que o Sporting tem Apesar de acharem De haver pessoas Que acham que é o Renan Mas acho que o Max É inseguro Quem é que acha isso? Já vi comentários A dizer Porquê é que ele mete o Max É muito inconstante É muito inseguro Acho que ele tem Dois problemas Sair dos postos Acho que ainda Neste falta um bocado E jogar com os pés Nesse aspecto tem de melhorar Curiosamente São exatamente Os mesmos problemas Que tinha o Rio Patrício Exatamente Pois Acho que uma aposta Que para mim É muito boa Por parte do Ruben É o Nuno Mendes Acho que tem muita qualidade E acho que Na minha opinião É para jogar Em vez do Borja Ou do Acunha À esquerda O Acunha Ainda não me convenceu A central Não fez maus jogos Mas também Não foram bons Ele só fez Um jogo completo A pessoa central Que foi este Do Santa Clara Contra o Moreirense Foi lá Tipo 10 minutos Ou logo o que foi Para ajudar Para o ataque Não foi? Sim, sim Era para dar a entrada Ao Nuno Mendes Que foi até A partir dele Que criámos as nossas Melhores oportunidades Sim, claro Para dar mais largura Mais velocidade Talvez E acho que o Nuno Mendes É uma aposta Em Gaia Dois jogadores Que eu acho Que já mostraram Que não tem a qualidade Para estar no Sporting Que são O Dumbiá Que foi uma miséria Este jogo Com o Santa Clara Várias bolas perdidas No meio campo defensivo E que deram oportunidades Ao Santa Clara Que nos soube aproveitar E outro É o Rafael Camacho Que é verdade Que o Rúmen no Marinho Tentou usá-lo A Ala E não funcionou bem Não usou-o extremo Portanto vamos ver A Ala Para mim Não consegue jogar E outra Respeita Respeita O nomeava O Golden Boy Está bem Respeita Mas acho que Outro jogador Que poderia Sair do Onze inicial Do Sporting Era o Sportar E acho que O Ruben no Marinho Ainda não apostou Num jogador Que para mim É dos melhores Da formação Do Sporting Que é o Pedro Mendes Acho que Poderia dar mais tempo Ele tem usado Mais o Como é que ele chama É o Tiago Tomás Sim, sim Tiago Tomás Que até entrou Com a camisola Ronaldo No seu primeiro jogo É pá Ainda não vi Grande coisa Vi que ele leva Amarelos Por existir Mas ainda não vi Grande coisa dele Ele contra o Santa Clara Tem lá um lance Muito bom Que dá uma cueca Ao adversário Mas depois O lance Não dá em nada Mas mostra-se Que é alguém Que pensa rápido E decide rápido Consegue Embaraçar-se De um lance Com alguma facilidade Mas mesmo assim Acho que O Copa do Marinho Podia apoiar mais No Pedro Mendes Sim Deixa-me só aqui Acrescentar Que eu tinha essa ideia Blanco Pelo menos Em três jogos O Silas Já utilizou O sistema Três centrais Que foi contra O Porto em casa Portimonense em casa E contra O Last Clings Em casa Ok Fica só para deixar O Apóstolo Não Sim Sim Tens tudo direto Do que está certo Outra coisa Eu já tinha Falado isto Não sei se já Em algum podcast Acho que foi Do do Gonzalo Mas sobretudo Em off Já tinha falado Disto Que era Usar o Eduardo Quaresma O mais rápido possível Acho que está ali Um central De muita qualidade Até agora Cometeu um erro É verdade Contra o Balanço Chato Que dá origem Ao gol deles Mas acho que é um central Muito seguro Bom a se ir a jogar Pensa bem os lances Não vai muito à queima E acho que está ali Um grande jogador E o Joelson Que Tem 17 anos Não é? 18 ou 17 17 Sim Eu tenho 17 Acho que é para Ir-se sendo lançando Com calma Não com um Incendentes do Sporting Que é metê-lo a titular Porque se aquilo Corre mal Fica queimado Para o resto da vida Portanto Acho que o Ruben Amorim Está a gerir muito bem O tempo de jogo Dos jogadores Sim Acho que sim Isso é um Isso foi uma das principais Coisas que o Ruben Amorim Fez desde que chegou Foi o passado dos jovens Falando um bocadinho Do 3-4-3 De Ruben Amorim Que eu pelo menos Interpreto mais Como um 3-4-3 Na maior parte das vezes Sim As outras joguem muito No menos Os Alas No menos E o Ristowski Sim Sim Eu acho que Os 3 centrais Já estavam Era uma Solidez defensiva Ao Sporting Que já não se via Há muito tempo E é algo Que também Permite Utilizar os centrais Para construir Muito mais Porque Ok Pelo menos O Coates Aliás O Mathieu Tinha essas características Mas pronto Infelizmente O Mathieu Foi Não quero falar Não quero falar O Mathieu Foi dos centrais Nos últimos tempos Em Portugal A Síria Jogar Tantas vezes Que ele agarrava Na bola Apareceu o Maradona E até o outro lado Do campo E depois voltava Mesmo já com a sua Idade avançada O Futebol Português Perdeu aqui Um grande jogador Mas acho que O Coates Talvez o melhor A sair Com os pés Normalmente O Borja Agora Ou a Cunha Que jogam Daquele lado esquerdo Porque pronto Tem as características De laterais Mas acho que O central mesmo Acho que De aqui em uns tempos Vai ser o Eduardo Curesma E ele prova Que já sabe Se ir muito bem A jogar Agora já não mando Contra quem é Que foi que Ele sai a jogar E dá assim Logo uma cueca Acho que foi logo Contra o Passos Ferreira Se não me engano Eu lembro que o Sporting Estava a jogar em casa Foi desconei mais Deve ter sido Passos Ferreira Sim Acho que está ali Uma mina de dor Para o Sporting Sim Mas eu por acaso Discordo contigo Na parte em que O Borja Ou a Cunha São os melhores A sair a jogar Óbvio que tem Essa vertente lá atrás Mas eu acho que Do eixo defensivo Acho que o melhor A sair a jogar É mesmo é do Porque Por exemplo Essa vertente De sair a jogar Desde trás É algo muito importante Na tática De Ruben Amorim E algo que se viu logo Foi Contra o Moreirense Que o Edu não jogou Provavelmente Para gerir ritmo E etc O próprio Ruben Amorim Disse que É português O próprio Ruben Amorim Disse que Ele precisava De uma pausa Não sei se era Para estudar ou não Mas notou-se logo Que faltava ali Alguém para construir E nesse jogo Tivemos Tanto o Borja Como o Acunha Centrais No lugar do Quaresma Tivemos o Neto Que pronto Não dá Aquela segurança A sair Mas foi algo Que faltou muito Depois Algo que me preocupa Um pouco Na tática De Ruben Amorim É a tal Previsibilidade No ataque Em que Nos primeiros jogos As equipas Ainda não sabiam Muito bem ler O estilo de jogo Do Sporting Com o Ruben Amorim Porque era algo novo Era a mesma tática Do Braga Mas é com um plantel Diferente Com características Diferentes E Também Tinha o Ronaldo Que parecia ao Ronaldo E que Pelo menos Por agora Ainda não está A baixar de forma Só que depois Lá perceberam O Sporting Constrói muito Com as aulas É com o Nuno Mendes Antes era com o Camacho Agora é com o Ristowski E Notou-se Nos últimos dois jogos Que anulando As aulas O Sporting Fica um bocado perdido Porque a partir daí É tudo movimentos Muito previsíveis É a bola chega à ala Eles correm Para tentar sacar cruzamento A bola chega ao extremo Eles tentam cortar para o meio É coisas Coisas que Com um jogador Vendo um ou dois jogos De Sporting Percebe logo Um jogador Ou um treinador Até nós Até nós Sim, exato Por isso é que estás a dizer isso Sim Nós não somos propriamente Experts do futebol É Falo por ti Acho que podemos Os três concordar Que apenas somos Três gatos Estão aqui A mandar-me umas postas Para escada Que se calhar Podem estar totalmente erradas Basicamente é isso Exatamente E pronto Essa tal coisa Outra coisa que eu acho Bastante frágil No sistema do Ruben Amorim É o make-up Porque Com bola O make-up Se não tiver o vendo Ele esquece Se não tiver o vendo Ele pode escutar Outra combinação ali Mas que não resulta Houve um jogo Olha, o exemplo disso Foi morarense Pois, exato Ele decidiu tirar As duas peças Mais importantes Logo no mesmo jogo O que Pronto O Sporting Lá está Continuava com o domínio Do jogo Com a posse de bola E acho que outra coisa Que também faz o Ruben Amorim Não aproveitar tantas oportunidades É que Algo que eu já reparei É que ele Ele dá instruções Específicas aos jogadores Para não arriscar No sentido em que Tu vês isso mais Na parte defensiva Que é Quando eles Conseguem a bola Por exemplo Na grande área Ou atrás da grande área O Ruben Amorim Não quer que ele saiam a jogar O Ruben Amorim Quer que ele despasse a bola Seja para fora Para canto Para a frente Para onde for Ele não quer arriscar Nesses casos Acho que isso também Se pode aplicar um pouco Ao ataque Porque os únicos Que queriam São o Jovani e o Plata Porque têm Essas características De resto É Se não tens Por exemplo És um lateral Se não tens Se não tens Linhas de passe Ou os jogadores Que façam assim Um movimento brilhante À frente Eles não tentam Algo diferente O que é que eles fazem Passam para trás E pronto O Sporting é capaz De ficar 5 minutos A trocar a bola Entre a aula Central Outro aula E assim Eu acho que não há problema Ou seja É à procura de espaço Agora Pode-se arriscar mais Obviamente Se ficares à procura de espaço Durante 90 minutos Não E o espaço está de abrir Não te esqueças Que o Sporting Principalmente Tirando o Santa Clara E o Guimarães Jogam com equipas Que jogam com o bloco Muito baixo Portanto Essa procura de espaço Tende a acontecer inevitavelmente Sim Não pode-se esperar Sempre que o Joao Vane Pegue na bola E o filho traz ao 4 E marque Ou a saque Um livro direto Não A procura de espaço Tende a acontecer Pois Isso é outra coisa Que a maior parte Dos golos do Sporting Vieram Boas oportunidades Boas paradas Daquela do Sportar São boas paradas O Sporting virou um Porto E ninguém me contou nada Só aquela picardinha Só aquela picardinha Eu acho que não há problema nisso Ou seja As bolas paradas São elementos do jogo Que não são para se utilizar Sim, claro Porto acho que esta época Tem 12 golos a partir de canto Ou seja Ótimo Não é? Quer dizer que A partir de um canto Surge ali Uma oportunidade de golo clara Só que isto também Diz-me da coisa Que é Ok A maior parte Das tuas oportunidades São de bolas paradas Mas apanhas uma equipa Que é menos faltosa Estás tramado Não Não é bem Não necessariamente A partir de faltas Como o Rodrigo estava a dizer O Porto marca muitos golos De canto Mas isso é o Porto O Sporting Sim Um golo de canto Que foi o coate De resto Os nossos cantos Não são assim Nada É sim Mas já que estás a fazer A comparação ao Porto O Porto mesmo Sendo bastante eficaz Em bolas paradas Já tem esses 12 golos De canto Acho que penaltis Deve ter para ir Mais cerca de 13 golos Que o Alex Celso tem 10 O Fabio Vieira Marcou mais um O Sérgio Vieira Acho que já marcou um E o Soares marcou outro Ou seja 13 Já vai em 25 golos De bola parada Mais de livre Que acho que temos mais 2 Faz 27 Nós temos 64 golos Na liga Ou seja O Porto cria mais oportunidades Que isso O que estás a ver Claro O Rocha se sentiu-se ofendido Não 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 é Estou a te sorrir Não Eu percebi É claro que o Porto cria mais O Porto cria mais oportunidades Sem ser de bola parada Ou seja Isso é um momento importante do jogo E o Porto tenta aproveitar ao máximo E consegue Mas não deve ser de criar outras oportunidades Nem de penalti Ou seja Se uma equipa é boa Aproveitar as bolas paradas Não há nada de mal nisso Porque são situações de jogo Sim, claro que não Que são para ser aproveitadas Mais vale isso Do que não Do que não Aproveitar Do que o Benfica Até porque Esses momentos Podem ser decisivos Sim, claro Olha, para mim Sabes Para mim O momento em que eu fico mais nervoso A seguir ao penalti Claro São os canos Acho que são dos lances mais perigosos Que há no futebol Porque são Quase 20 jogadores Dentro da área E uma bola E uma bola A ir para o meio deles todos A dois metros da baliza É dos lances mais perigosos Que para mim existe no futebol E mesmo assim Há equipas que não as aproveitam Também por mérito defensivo Das equipas adversárias Mas no caso do Sporting Sim, também Mas no caso do Sporting É assim Aproveita mais os livros Se calhar Que outra coisa Mas isso se calhar É um aspecto também Que se for bem aproveitado Pode vir a trazer resultados Porque isso Também já funcionou Com o Sérgio Conceição Olha, Blanco Eu não vejo isso mal Olha, por exemplo O Benfica Não, eu também Talvez o último gol Livro do Benfica Foi contra o Sporting Na supertaça Sim, mas atenção Eu não acho Que usar bolas paradas Seja mau Eu acho que Só usá-las E nota-se que Destes 12 golos marcados Para aí 9 vieram de bolas paradas Ou subsequentes Ou uma coisa parecida E isto é Óbvio que há uma tendência De estar-se A basear E encostar-se À sombra da bananeira De bolas paradas E isto não pode acontecer Sim, sim Isso depois entra Na mentalidade De uma equipa Sim, sim Isso também Acho que Não pode mesmo acontecer Porque depois Se os jogadores Ficam habituados A marcar só gols Bolas paradas Também não Não querem outra coisa E nem se esforçam Dando para criar Outras oportunidades Sim, claro Bem, há bocado Já tinham pegado No Rafael Camacho No Pedro Mendes E também no Quaresma No Matheus Nunes Etc E é óbvio que É uma tendência Que o Rúmen Amorim Lança bastante jovens Só uma nota Há o que tinham dito Há bocado Obviamente que Eu não acho que o Camacho Seve a ser titular No Sporting Porque nesses jogos Já foi testado A ala A extrema-direita A extrema-esquerda Não rendeu Em lado nenhum O Pedro Mendes É outra coisa Que eu não percebo Como o Rodrigo Que tinha dito Eu acho que ele não é um Eu acho que ele não é Só por ser alto E conseguir capsear Não é por isso Que é um avançado Demasiado fixo Para o sistema Do Ruben Amorim Pelo contrário Eu disse isso em off Não disse No podcast Sem off Então pronto Já não tinha lembrado Mas pronto E pode ser uma boa alternativa É explorar Que começou bem Pós-retoma Mas que agora Não está tão ativo No sistema de jogo Ele prefere apostar No Tiago Tomás Que também é uma opção Válida Por acaso Nunca tinha visto Jogos na base Do Tiago Tomás Porque não dá Para acompanhar todos Mas pelo que vi dele Foi o que eu estava a dizer Acho que isto já foi No podcast Ele decidia rápido E Sim Já foi aqui Pronto É uma Por acaso É uma qualidade Que é um bocadinho Oposta à do Jovano Porque o Jovano O principal problema dela Era que As decisões que tomava Demoravam muito E depois eram as más Ele tem melhorado nisso O Tiago Tomás Aparentemente Já tem isso pré-definido Ele pode vir a dar Muito jeito Num jogador Que Que tenha faro de golo E pronto Nota-se pelo registro dele Depois Entre outros jogadores O Depois foi o Edu Corasmo Que eu não me vou alongar muito Porque Foi o que eu disse É apostar Porque é um jogador Com extrema qualidade Que vai ser titular Da nossa seleção Mais cedo ou mais tarde Depois Veremos Calma Que ainda tens Os duvos do Porto O Colômbio também Vai lá estar muito tempo Eles não apostam O Sérgio Conceição Só aposta nos Fábios Olha Para a próxima época São os meus titulares Está aqui dito Está bem Vamos ver Vamos ver Oh Respeito ao Mbemba Olha Deu os pontos Em um passo de ferreira Olha Para cá Surpino Depois Ainda temos o Mateus Nunes Que É assim Eu acho que o Mateus Nunes Tinha lugar No plantel do Sporting Mas não a titular Não me convenceu Sim Pois é Porque ele nota-se Que tem Uma boa visão de jogo E é muito bom A vir ao jogo Notas-se aqueles passos Que ele faz De um lado Do campo ao outro Que são muito bons mesmo Só que tirando isso É um bocado curto Ou acho que perde Muitas bolas no make-up Perde muitas bolas no make-up A tentar arriscar coisas A tentar forçar Uma qualidade de dribble Que provavelmente Não tem Mas o Mateus Nunes Isso era das principais Características dele Eu fui ver quem Que era este Mateus Nunes Porque foi dos primeiros Quem é que o Ruben Amorim apostou E eu não conhecia E no Sub-23 Ele tinha muito Essa coisa de Baixar quase Ao pé dos centrais E ir buscar bola Pintar 3 ou 4 E avançar com ela E acho que o Ruben Amorim está a tentar Fazer isso Que é jogar com Dois boxes Do boxe Ou seja Os dois conseguem Ir para a frente E para trás Mas acho que o Mateus Nunes Ainda não tem O pulmão necessário Para aguentar isso Numa primeira liga E acho que Principalmente No final dos jogos Nota-se que Já joga mais Com o coração Do que com a cabeça E comete mais erros No final dos jogos Do que no início Agora Claro que é É muito arriscado Perder a bola no make-up Mas acho Ele deve tentar E ainda por cima Sendo ele Ele é o médium Mais defensivo Que o Sporting tem Por isso Estão às coisas Muito mais perigosas Numa transição Ofensiva Do adversário Ter os 3 centrais Pela frente Apenas Pode ser perigoso Quando estavas a dizer Se ele às vezes Vai buscar a bola Aos centrais E tenta construir ele Ou seja Tu estavas a dizer Que ele passava Por uns jogadores E lá virava jogo Ou começava a construir Ele era uma máquina E por isso Ter sido chamada equipada Mas se ele tenta fazer isso Na nossa Na primeira liga Onde se calhar Não é que tenham Muita qualidade Mas onde ele não está Habituado a jogar E se ele vai perder Bolas ali naquela Ainda antes do make-up É sempre Arriscado Ou mesmo depois Sim claro Na posição em que ele joga É sempre perigoso Chupa lá Queria só aqui deixar Não, não Tranquilo Tranquilo Depois tirando esses dois Ele só apostou Se não me engano A mais dois Que foram no menos Também já falámos aqui Que é um jogador Acho que está a ser A melhor aposta Tirando o Eduardo Corerno Acho que Dá aquela largura E velocidade necessárias A qualquer sistema Na contra de centrais E outra opção Foi o Joelson Que fez só dois jogos Entrou contra o Gilbicentro E contra o Moreira E eu sinceramente Eu acho que Tê-lo posto Contra o Moreira Foi uma decisão Um bocado arriscada Porque ok Ele é aquele jogador Que podia desequilibrar E abrir o jogo Para o Sporting Só que meter um mío De 17 Acho que é 17 anos 17 sim De 17 anos Com o jogo empatado Com o jogo empatado Acho que ele entrou Aos 75 Acho que é meio caminho andado Para se ele não Fizesse um bom jogo E eu acho que ele Fez um jogo normal Pronto Também não teve Muito tempo Para fazer o que é que fosse Mas acho que seria Mas o caminho andado Ele entrou aos 65 Para o queimar Não é? Mas ouve Eu nesse aspecto Discordo de ti Acho que ele fez bem Em apostar Porque no banco Não tinhas assim Mais desequilibradores Sim É esse o único Única coisa Não sei quem Sinceramente não conheço O Gonçalo Inácio Que estava no banco Eu acho que ele é É central É central Exato Eu também tinha essa ideia Hoje só tinhas mais um Para desequilibrar Que era o Camacho Não é? Sim Ainda bem que ele foi No Joelson E acho que faz sentido Aprestar No Joelson Acho que é um jogador Com muita qualidade Ele mostrou isso Nas categorias Jovens Sporting Que era um jogador Que desequilibrava muito E é um Um jogador Com muita qualidade Muita qualidade Mesmo Agora Falta numa coisa Que é a cabeça E outro aspecto Eu acho que ele não Não se pode Não está muito Porquê? Porque acho que o Jovan Tenta levar o protagonismo Todo para ele E acho que agora Ele está Não armado em Bruno Fernandes Porque não era preciso O Bruno Fernandes Andar Não era preciso O Bruno Fernandes Andar a pedir a bola Porque toda a gente Metia a bola nele Mas ele pede E viu-se Por exemplo No último lance Do Sporting Moreirense Em que o Jovan Podia ter feito Outra coisa E rematar a entrada da área É verdade que é um remato Perigoso E isso foi o gol Toda a gente Gostava Mas o que eu notei Principalmente nos últimos minutos É que Ele queria fazer tudo Sozinho E o próprio Acuinha Achateia-se No último lance E os jogadores na área Estão todos a gritar Jovan E ele tentou Arramatar o sol Uma coisa é o Bruno Fernandes Que sabe que está ali E se rematar Provavelmente é gol Outra coisa É o Jovan Teve bons jogos Mas agora 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 não sabe Sim Foi o que o Bruno Fernandes Tinha dito Em relação ao Jovan Não sei se vocês viram Mas após o primeiro Gol de livro Do Jovan O Bruno Fernandes Tinha dito Que tinha ligado ao Jovan Tinha falado Ele tinha dito o seguinte Acho que foi ao canal 11 Que é O Jovan Quando as coisas Correm mal E sobe-lhe a cabeça E ele fica muito em baixo Por exemplo Após o Após aquele período Bom cupeseiro Raramente ouvimos Falar do Jovan Ou vá Depois daquele grande Gol ao Rio Tirando disso E quando as coisas Correm bem Isso também sobe Muito à cabeça Foi algo que O Bruno Fernandes Disse que o Jovan Tinha de trabalhar Ele vai muito pelo momento É um jogador muito extremo Ele não consegue ter Esse discernimento Isso é um aspecto Muito importante Pois é Cabeça fria Estás a perder Tenho a cabeça fria Porque calma É preciso fazer aqui coisas E o que é que o treinador Pede para construir Este traste Portanto não vou aqui Pegar na bola Armar-me em Maradona Que é para depois Perder uma oportunidade Não é que ele Se calhar não tivesse A qualidade de De desequilíbrio Para isso Aliás Ele teve um lance Parecido Em que passa Tipo por 3 ou 4 Contra a Tondela Mas a questão É que ele não pode Querer ser a vedeta E a estrela Sempre É óbvio Que é assim Se eu Com a idade que ele tem Acho que são 22 Algo parecido Se eu Em 6 jogos Marcasse 5 jogos Se marcassem gols Pelo Sporting Provavelmente Isso também me ia subir à cabeça Sim Só que a questão E acho que aí É trabalho para o Ruben Amorim Fazer Exatamente Tens jogado muito bem Ainda por cima O Ruben Amorim Que já teve Essa experiência Como jogador Não sei se com tanta qualidade Mas sim Sim O Ruben Amorim Não era propriamente O Ronaldo Mas era um jogador Que teve vários anos No Benfica Foi Naquelas finais Era mais um jogador Ele esteve lá Na minha opinião Porque ele nunca Foi assim Um grande jogador Ele dava muito jeito Porque fazia imensas coisas Era Conseguia jogar 10, 8, 10 Lateral direito Lateral esquerdo O Jorge Chegou a usar Em não sei quantas Posições diferentes E dava jeito Assim basicamente Rodrigo Fernandes Apenas jogou alguns jogos Acho que ele já se tinha estreado Com o Silas Se não me engano Sim E ele até jogou Liga Europa Com o Silas Exatamente E eu gostei Dos poucos Dos poucos minutos Que ele fez Quanto a outros jovens Mais na fase de ataque Olha Só que um à parte Um médio que faria Que poderia entrar muito bem E é que acho que Sem dúvida que na próxima época Vai entrar E que já começou a treinar Com o Sporting Que é o Daniel Bragan Sim Claro Esse é o que vai E vai entrar muito bem Eu sempre não sei o que é que não está na O que é que não está na equipa A Mas pronto Ele está na equipa Ele está a treinar com a equipa A Sim exato É isso que eu estava a dizer Ele já começou a treinar Mas ele não pode jogar Foi ganhar ritmo Foi ganhar ritmo No Estrela E isso provavelmente Vai voltar o melhor jogador Se calhar Com mais cabeça Se calhar na próxima época Mas quanto aos avançados O Rafael Camacho Também sabe Que ia jogar muito mais O jogador vindo do Liverpool Tem desiludido um pouco Todos nós achávamos Miguel Todos nós achávamos Pois O Gonzalo Plata Ele desde a época Desde o início da época Foi sempre muito poupado Tentaram Nunca Tentaram sempre Protegi-lo um pouco Ele sem dúvida Que tem muita qualidade É um grande desequilibrador O selecionador do Equador Até já disse Custava Custava a ver Para as próximas convocatórias Da seleção A Por isso Não é que haja muita concorrência Sim Mas pronto É sempre um jovem E sabes Nesses países Eles arranjam sempre outros jogadores Também não é por aí Mas sim Claro que É um jogador Com muita qualidade E sem dúvida Que tem lugar No seleção A Mas acho que agora Vai começar a ser utilizado Cada vez mais Assim gradualmente E pode-se destacar Cada vez mais Quanto ao Diaco Tomás Também fez Fez poucos minutos Não houve assim Muito para ver Pelos números que ele tem Mais de Da formação E De outros Escalantes Do Sporting Também é um Um grande Tem um grande futuro Vamos ver Também o que é Que o Hugo O Banamarinho Consegue tirar dele E depois O João Elson Já falei dele Tem 17 anos Tem muito pela frente Aquilo do que tu estavas a dizer Que Se calhar não era o melhor Paulo a jogar Com um empate Eu percebo Perfeitamente O que tu estás a dizer E eu às vezes Também tenho esse medo Em Em jovens do Porto De entrarem Em resultados Que podem não ser muito Muito positivos Para eles E eles saírem Com uma imagem Um pouco manchada Mas Mas de certa forma Também é aquilo Que é Se eles têm qualidade E se podem ser Eles a mudar o jogo Acho que também Não devemos ter medo De deixar Que eles entrem em campo E que façam O que sabem fazer melhor Eu acho que isso Que isso é das coisas Acho que ainda Se tem muito medo De apostar Nos jovens Por causa disso Embora Também não se deva fazer Como às vezes Se faz Do outro lado Da segunda circular No Benfica Que acho que se aposta De uma forma Se calhar Não muito Não muito rigorosa Eu não sei explicar Agora nem se aposta Pronto Mas por exemplo Já não sei se foi O Nuno Tavares Ou se foi o David Tavares Mas acho que foi O Nuno Tavares Que saiu assobiado Já tens três Tavares Tens o Nuno O Tomás E o David Não mas eu acho Que foi o Tomás Foi o Tomás ou o Nuno Já não sei É o lateral direito É o Tomás É o lateral direito É o Tomás É o Tomás Exato Sim pois foi Ele saiu assobiado Num jogo Ou seja Um jogador de 18 anos Ou o que é que ele tem Sair assobiado Depois de poucos jogos Do jogador apostar nele Isso não é uma coisa positiva De se fazer E já não é o primeiro Eu acho que ele tem qualidade Agora há jogos Que são menos conseguidos Mas Eu vou pegar aqui Num caso que é um pouco óbvio Mas Por exemplo Outro dia Vi um Acho que foi ontem 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 Vi um post do Dantas No Insta Que era Ele a entrar Para substituir o Jonas No jogo retirada dele Ou seja Ele estreou-se pelo Benfica Há um ano E desde aí Quantos jogos é que ele fez Pois é Exato Eu não percebo Mas agora A zona dele Está muito ocupada Tens Weigel Gabriel Pronto Está bem Posso ter muita malta Para essa posição Mas malta de qualidade Ele tem muita qualidade Olha O Weigel e o Gabriel Estão a jogar muito bem Isto tem que ser O Dantas é a terceira opção Pronto Ouve Isto pode ser Uma visão Se calhar Um pouco De adversário E Não me caiu em cima Mas eu acho Que isto Acho que o Weigel Tem a pressão De apostar logo Nos jovens Estão a ver Ou seja Apostar quando são jovens Para dizer que foram Que foram apostas Mas depois Não são realmente Apostas E não são Não tem um papel Um grande papel Na equipa Como teve o Félix O Félix foi dos poucos Que teve Dos poucos Sim Mas sim Foi só uma época Sim Eu compreendo O que estás a dizer Aliás Acho que é aquela coisa De apostar O Félix nem foi Uma época inteira Foi meia época Na outra meia época A única coisa Que ele fez Foi marcar o golo Ao Sporting Pronto Mas eu percebo Mas eu percebo O que estás a dizer Por lá está É tal coisa Que os adeptos Do Benfica Criticam muito Que é o Benfica Europeu Só que depois São só minutos Para vender Por milhões Exato Por exemplo Já estamos a sair Um bocado do tema Pronto Mas o que eu queria dizer Era Se o Jelsen Tem qualidade E é capaz De entrar E desequilibrar Nesses jogos Acho que deve ser Aposta Mas deve ser Aposta Tal como a Plata De forma gradual Dando-lhe cada vez Um papel mais importante Mas devagar E acho que o Ruben Está a fazer isso bem O último jovem Acho que é o Pedro Mendes Que é exatamente o mesmo Que vocês disseram Também espanta-me um pouco Como é que ele não joga Porque de longe De longe Ele não é um Ponta de lança Fixo É muito mais móvel Que o Superar Na minha opinião Pelo menos nos jogos Que eu já ouvi Que eu já ouvi jogar E acho que Sem dúvida Que principalmente Agora que o Superar Não anda assim muito bem Poderia ser uma boa aposta Embora O Juanuri tem apostado Mais do Tiago Tomás Mas o Pedro Mendes Que já é dois anos Mais velho Poderia dar Outra segurança Sim E é assim Eu não vou pegar No Miguel Luiz Porque pronto Sim Ah mas está no crematório Olha Esse é um dos casos De formação meia fica Que foi aposta Mas depois Ficou Ficou de lado Isso é muito um caso De uma salva e gíria Então E percebes o porquê De certa forma De certa forma Sim de certa forma Porque ele Quando entrou Até achavam Que ele jogava bem Sim Ele fez bons jogos Tipo contra Arsenal Por exemplo Fora Continuando Vou-vos perguntar Aqui Perguntar duas perguntas Faz sentido Antes de terminar Aqui o episódio Que é A primeira é a seguinte Todos nós sabemos A quantia Pelo qual o Ruben Amborí Foi para o Sporting 10 milhões Que já se transformaram Em 14 Entretanto Vocês não vão aumentar Quanto não pagar Acho que entretanto O Sporting já falhou Todos os prazos De pagamento Do Ruben Amorim Portanto Eu acho Que são Tipo 40 milhões Eu acho Quando o Varandas Disse que o Mateus Nunes Ia pagar o Ruben Amorim Acho que é só depois De vender o Mateus Nunes Vamos esperar Para que o Mateus Nunes Saia E depois Vamos pagar o Ruben Amorim Depois pagamos o Ruben Amorim Isso mesmo Mas pronto A minha pergunta é Posso começar pelo Rodrigo Achas que O Ruben Amorim Já justificou Ou irá justificar O investimento Em relação à primeira Acho que Ninguém pode dizer Que Que já justifica A não ser Um adepto do Sporting Que estava muito deprimido E agora foi aqui Para ganhar pontos Então isso são todos Pronto Pá Calma não Tu tens O discernimento Dizem que ele ainda não vale Olha Eu vou-vos dizer aqui Os Os 5 treinadores Mais caros do mundo Primeiro Está um português André Vilas Boas Sai por 15 milhões Para o Chelsea Mas pronto Toda a gente sabe O poderio Financeiro Que o Chelsea tem Segundo Brandon Rogers Sai do Celtic Para o Leça Por 10 milhões e meio Mas toda a gente sabe Olha Neste momento O Ruben Amorim Já o ultrapassou Não é Com essa coisa toda Se calhar até O ultrapassou Vila Vilas Boas Mas pronto E o Brandon Rogers Está a fazer um grande trabalho No Leicester Em quarto Está o Mourinho Que sai do Inter Para o Real Por 8 milhões Toda a gente sabe Que o Real Madrid Tem dinheiro E da qualidade Do Mourinho Talvez aqui Na contratação Treinador Mais falhada Mark Hughes Sai do Blackburn Para o City Por 6,2 milhões Também contratam Para o City Um treinador Do Blackburn Queria o quê Mas pronto Toda a gente Toda a gente Sabe Que O City Tem dinheiro E destes clubes Aqui Todos têm dinheiro A exceção Do Sporting E pronto Pois aqui No top 10 Ainda O Real Madrid Talvez o clube Que mais gasta dinheiro Em treinadores Pois está aqui O Chelsea Também Quando o Mourinho Foi para lá Pela primeira vez E está outra vez O Liverpool Portanto São clubes Com muito poder Financeiro E o que tem menos Aqui é o Sporting Obviamente Atualmente Ainda não justificou Os Pronto 14 milhões Até ao momento De gastos É verdade Que só este momento São 10 Mas são 14 Na verdade E sinceramente A não ser que o Sporting Ganha de Champions Vai justificar Eu sei que o Sporting Está desesperado Por um campeonato Há anos E pá Nunca vivi isso De Não sei vá Mais de Acho que foi 3 anos Que o Sporting foi Com o Vítor Pereira Não é? Tricampeão Sim Foram tricampeão Acho que foi O máximo Foi 3 anos Que não fui campeão Portanto Eu não recomendo Essa experiência A ninguém Não sei o que é Mas olha As melhores coisas Deves de Boa Vista Isso é verdade Estou mais um ano Estou melhor Por ele Mais um ano Pá E Pá Não sei o que é Essa experiência E talvez Para os adeptos Do Sporting Se o Ruben Amorim Dizer um campeonato Talvez valha O dinheiro Pronto Vai ser uma alegria enorme Não é? Se o Ruben Amorim Diver um campeonato Agora Se Se ele não der Na minha opinião Ele teria dado Pelo menos Um bicampeonato Para valer Os 14 milhões Toda a gente sabe Que o Sporting Está em crise Financeira Tem muitas dívidas E Até ao momento Pode-se dizer Que já está a ser Uma aposta Ganha para o Varandas E vamos ver Como é que funciona A próxima época Para o Ruben Amorim Mas não Ainda não vale Os 14 milhões E vamos ver Se algum dia vale Rocha Bem olha Eu acho que aqui Sou muito pragmático O Rodrigo estava a dizer Que Só que se calhar Só com um bicampeonato É que valeria Os 14 milhões Mas acho que É muito menos que isso O Sporting Já não é campeão Desde 2001 2002 Se não me engano E por isso E desde aí O futebol Tem evoluído muito Uma das coisas Que o futebol Tem evoluído É no valor Que os clubes recebem Quando entram Para o Champions O Sporting Ao ser campeão Entra diretamente Para o Champions Recebe 45 milhões Por isso acho Por aí Se o Ruben Amorim Conseguir ser campeão E receber esse valor Eu acho que Compensa logo O valor pago por ele Embora Não deixe de ser Um valor muito avaltado Para um treinador Que ainda não deu Provas dadas Nem de perto Como o Rodrigo Estava a dizer Dos treinadores mais caros O Vilas Boas Que foi para o Chelsea Por 15 milhões Ganhou uma Liga Europa E foi invicto Na Liga Portuguesa O Brandon Rodgers Está a fazer um grande trabalho No Leicester E por isso E o Ruben Amorim Depois fecha o top 3 Ou seja E só tem uma diferença De 500 mil euros Para o Brandon Rodgers Embora agora Já estés a quase Chegar aos 14 milhões Como estavas a dizer Só aqui também Neste top 10 De treinadores mais caros Destecar também O outro treinador Do Sporting Que saiu do Sporting Para o Mónaco Por 3 milhões Que foi o Leonardo Jardim E que sinceramente Se calhar Agora é o Ruben Amorim E justificou Pois justificou Sim justificou Foi campeão Mas Se calhar O Ruben Amorim Agora Se calhar já Os débitos Não estão tão De pé atrás Como estariam Quando souberam Que o Sporting Ia pagar esse valor por ele Se não me engano Não sou o Débitos de Sporting E logo E logo Por um ex-tebrador Do Benfica Também é um É um fator É a mesma coisa De agora Te dizerem Que sei lá O Rui Costa Vai treinar o Porto Exato Eu percebo Essa frustração E nem de perto Nem de longe Que aceitaria isso No Porto E depois também Pelo mesmo valor O Porto também Comprou o Sérgio Conceição Honantes Por isso Foram Pelos três mulheres Sim Pelos três mulheres E por isso Estes dois treinadores Valeram O pouco dinheiro Que não é pouco Mas no mundo do futebol Até é Pelo que foram comprados E o Ruben Amorim Já vai mais No quadruplo do valor E vamos ver Se compensa Eu acho que A minha teoria é muito baixa Se conseguir o acesso À Liga dos Campeões Vai ser muito positivo E compensa As 14 mulheres Eu estava mais Não em termos monetários Mas mais sentimental Ou seja Como tu disseste O Ruben Amorim Vai para o Sporting Com Já com essa responsabilidade De Ok Se eu não ganhar Vão dizer que Foi o Benfica Que me pôs cá E não sei o que Portanto É pá Acho que Se eu não der Muitos títulos Ao Sporting Está tramado Sim Isso pode pesar Esse fato Pode pesar De qualquer forma Eu neste tópico Tenho de concordar Com o Miguel Eu acho que Pegando também Um bocadinho Na parte sentimental Que o Rodrigo Estava a dizer Mas abordando De outra forma Que é O Sporting Já não é campeão Fez agora Com esta época De 18 anos Nenhum de vocês Sabe o que é Que é que Está a 18 anos Sem ser campeão Pois não Eu não sei Houve uma altura Mas eu nunca sou Não estou a dizer Vocês na vossa vida Pá não Massimo 3 E o Rocha O máximo 4 Pronto Eu também não Experienciei Completamente Todos os 18 anos Mas já estive Com pessoas Não Calma Tu não sabes O que é que é ser campeão Tu não sabes O que é que é ser campeão Sim Isso ainda é pior Isso ainda é pior Tu é máximo 4 Não é máximo 3 4 Levar um tetra Ah ok Um tetra Com o Victor Freire Se não me engano Ah ok Pronto Eu ainda não me lembro Não me lembrava Ah ok O que eu quero dizer é Eu acho que Se o Ruben Amorim Conseguir um campeonato Justifica Vocês dizem que Pronto Podemos pegar naquela parte financeira Que o Roger estava a dizer Mas também Na questão sentimental É O Sporting está desesperado Para ganhar um campeonato E se forem Não interessa Quem é o treinador Exato Já não interessa Se forem Preciso De gastar 14 milhões Que finalmente Não Eu ia dizer Um treinador Que finalmente Conseguisse Permeter o Sporting E jogar para ser campeão O Pese Não dá Ah ok Pronto Se for preciso De gastar 14 milhões Nesse estilo treinador Que isso pague Desde que dê resultado E assim Eu sinceramente Eu acho que Na estrutura do Sporting Como um todo Acho que neste momento Ainda há muitas partes A limar para ser campeão E não estou a falar Só da presidência Estou a falar De outras partes Da estrutura do futebol Também A própria clock A própria clock Tem de ser limada E pronto Eu vou ter agora A casa vandalizada Mas pronto Eu não vou falar de clocks Continua Não estás do BFIC Rodrigo Ah exato Ah pois é Desculpa No máximo Tipo Involvimento O jardim Dava-te com o cinto Não sei Mas Eu acho que Essa é a tal Parte importante E isso passa Para a próxima Pergunta Que eu posso Também já responder Que era Se o Sporting Poderá ser campeão Pro One Porque Pro One é que é Não é? Para-te falar Tão perto do microfone Ah Porque é assim O registro Ruben Amorim É algo positivo Ele na carreira toda Está invicto Em competições Internas E só perdeu Para a Liga Europa Contra um Rangers Que pronto Tem o Agui Tem o Kent Que pronto Já é o terror do FIFA Também foi o terror do Ruben Amorim Exato Campeão Tem de conquistar No segundo lugar Porque o Sporting Como é um clube Que está em crise Precisa primeiro Consolidar as suas contas E para isso Acho que o melhor Que tem de fazer É entrar para a Champions Sim Eu acho que este ano Não vai acontecer Eu acho que o Sporting Lá está O Sporting A partir do momento Em que fica Sei lá 6, 7, 8 anos De ser campeão A meta da próxima época É sempre ser campeão Sendo que as pessoas Não pensam O que é Como é Não tivemos uma época Em que estávamos em sétimo Na época a seguir A malta queria ser campeã Mas como? Explique-me Pois é Exato É isso que eu estou a dizer Não dá Eu acho que isto é um bom momento Para o Sporting Começar a pensar nisso Que é Tem jovens a aparecer Está a formar um plantel O Benfica Está a entrar ali Numa crise futebolística Embora o Porto Esteja numa crise financeira Eu acho que o Benfica O que o Sporting Pode aproveitar É isso da melhor forma Também com um novo treinador Se calhar para o próximo ano Consolidar um segundo lugar Entrar para a Champions Mesmo Até Ok É se calhar difícil Se olhar os oitavos de final Mas fazer uma boa fase de grupos Já consolida as suas contas De certa forma E se calhar Daqui a duas épocas Pode pensar De uma forma realística De uma forma realista Pode pensar o campeonato Sim E eu concordo contigo Aliás Ainda há uns tempos Eu estive a falar com uma pessoa Que é do Sporting E essa pessoa disse O melhor que podia acontecer Ao Sporting Era uma pandemia mundial E eu pensei Epá Talvez se calhar Era preciso primeiro Uma pandemia mundial Para o Sporting ser campeão Não sei E vamos ver os efeitos No futuro Mas Rocha Quer dizer Acrescentar alguma coisa Em relação a Pronto Para ti o Sporting Não é campeão para o ano Basicamente Sim Ou ainda é muito cedo Para falar nisso Sim Eu acho que para o ano Acho difícil Acho que isso É das melhores Coisas que o Sporting De fazer Que é Consolidar o seu projeto Ok E para isso Eu acho que passa Muito pela Champions Sim Rodrigo Epá Eu quando imagino O Sporting campeão Não consigo criar Uma imagem na minha cabeça Peço desculpa Epá Nunca vi Eu não vou comentar Epá Mas é É estranho Pelo menos para mim Pensar o Sporting campeão Agora Se é possível É Mas acho que A semelhança do Rocha Não é para o ano Até porque O próprio Porto Tem muita gente A aparecer Sim Isso também é algo importante E depois Ainda também não sabemos Como é que vai ficar Aquela situação Da compra do Boa Vista Ou não Sim E olha Lá vem o Boa Vista Olha o Boa Vista Não é campeão Primeiro que o Sporting Se calhar Se calhar O Benfica O Benfica Vamos ver também Como é que é para o ano Acho que só Podemos fazer previsões Talvez depois do mercado De transferências Como é que corre Imagina que agora Vem aí Sei lá Isso é uma É que para muitos adeptos O mercado é uma esperança Para mim é uma preocupação Porque Imagina que vem aí o Chelsea Que compra o Edu O Nuno Mendes Não Pronto Olha já foram Não vejo outros jogadores Assim Lá vem o Eduardo A desumbear Eu acho que isso também foi Uma das coisas que fez Ruben Amorim Se calhar Ter algum cuidado Na forma como Espanha os jovens Para também no mercado Não serem muito assediados Bem Estamos a chegar Ao final do nosso podcast E como sempre Temos um facto Blanco Assim O facto de hoje É um bocado Eu não quero desenho Enhoso Mas vou dizer Porque É pá Pronto É difícil encontrar assim Factos demasiado interessantes Sobre Sobre a atualidade Das equipas em Portugal O que eu quero dizer é O Sporting Atingiu O seu terceiro Melhor registro De vitórias Consecutivas Em casa No século XXI O Sporting Neste momento Está com nove Está com nove Vitórias seguidas Em casa Em terceiro lugar Estão dez vitórias Seguidas Em casa Que foram atingidas Tanto na época Dezessete-dezoito Como na onze-doze E o melhor São onze Que foram atingidas Em três épocas Que é o Jorge Dezessete-oito Sete-oito Onze-doze E na fatídica Quinze-dezessete Mitrógulo E pronto É isso Bem Espero que tenham gostado Do episódio É um tema Que me fragiliza Muito falar Sobre E ainda por cima Quando juntando A palavra campeão A mistura É algo que É algo que me supera Portanto Sigam-nos nas redes sociais Instagram Twitter Para Para verem os nossos comentários Mais aprofundados Sobre os temas Por exemplo Já no Twitter Estivemos a fazer o comentário Do sorteio da Champions Sigam-nos também na Twitch Estamos lá em live De vez em quando Com o jogo de futebol FM E pronto Se quiserem ouvir o podcast Em alguma outra plataforma Tem Spotify iTunes Youtube Google Podcasts Etc Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado